Bom dia meu povo, bom dia, bom dia pra vocês aí, tá bom? Bom dia porque agora são exatamente 8h32 da manhã, dia 21 Bom dia 22, terça-feira Hoje é terça-feira Olha o trânsito pessoal, meu Deus Todo dia a mesma coisa aqui nessa ponte O parque era mais rotado aí, acabei de acordar ali Acordei atrasado, pra mim tá lá 7h30 já Pertinho né, de casa aqui dá Não dá nem 3km, acho Pra fazer a vistoria no caminhão E eu esqueci de colocar o relógio pra despertar Rodei atrasado, mas não tão atrasado assim Até porque também na vistoria lá A gente entra na fila né, e caminhões geralmente eles vão deixando por último A gente vai fazer a vistoria ali pessoal E... Vou fazer a vistoria Preciso lavar o caminhão né Pra lavar o caminhão, lubrificar E vamos tá saindo hoje Terça-feira pra... Pra... Ir no Paraná Buscar a carreta Ó É... Vamos buscar a carreta né Deixar no jeito E ontem também eu troquei alguns pneus ali, não deu nem pra filmar Que eu deixei o caminhão mexendo É... Trocando os pneus e... E... E vou resolver outras coisas Mas chegar ali eu vou mostrar pra vocês ali o que foi feito no caminhão aí Dá bala pessoal É isso aí Aqui tá nas coisas pra nós ir Já não vejo hora de trabalhar Tá? Nossa Meu Deus do céu Apesar que eu vou ter que dar umas viagens aí com o motorista né E... Final do ano agora é... Bem complicado Só vou poder... Só vou poder... Dar a entrada na minha carteira É... É... Início em janeiro Beleza? É isso aí Bora que bora Que a gente volta com mais... Informação É pessoal Tamo aqui Achei que tava atrasado Mas tem gente que tá aqui desde 5 horas da manhã Sistema fora do ar É mole ou que é mais? Sistema fora do ar E nem sabe se vai conseguir fazer a vistoria hoje Hoje é dia 22 Né? Só atualizando aí Hoje é dia 22 Terça-feira E... Tinha alguém ligando aqui Eu esqueço de colocar esse telefone no modo avião É... Hoje é terça-feira dia 22 Dependendo de... Fazer essa vistoria É... Tô precisando lavar esse caminhão ali Pelo menos lavar a quinta roda Tirar aquela graxa velha misturada com areia, né? Já que choveu Pegou muita areia ali Pra lubrificar Pra gente poder... Ir lá, né? Seguir viagem aí pra... Seguir não, né? Sair de viagem, né? Já que a gente tá em casa Sentir daí o Paraná Eu acho que é Maringá, pessoal Acho que é Maringá E a gente vai tá lá buscando... Tá saindo a buscar a carreta, né? Aí eu vou esperar mais um pouco aqui, né? Até na hora do almoço Vê o que eles vão falar aí Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês ali O que foi feito no caminhão ontem Que não deu tempo de mostrar O que foi modificado aí Acompanha nós Aí, pessoal, ó Vocês lembram? Esses quatro pneus aqui, ó Borrachudo Tava na tração Aí foi colocado Esses quatro pneus novos aqui, ó Quatro pneus novos Borrachudo na tração E quatro novos No truque E por que que foi feito isso? Aí, ó Só que nesse caso aqui, né? Eu não sei Se tinha aquela opção que eu falei, né? Que meio arredondado Mas... Tá bom Já não é tanto Mas pelo menos é um pouco, né? Arredondadinho assim Igual foi feito na... Na... Na recapagem E esses quatro aqui, né? Mais dois, quer dizer, né? Quatro Dois aqui Dois lá Dois lá E mais dois aqui Saiu esses aqui Saiu esses quatro aí Que é o que tava na tração E os quatro que... Que tava no truque Que tá em casa guardado Né? Porque a carreta foi comprada sem pneu Então a gente vai levar esses aqui Esses quatro aqui, no caso, que não é recapado Meia vida Não recapado É, ele é novo Meia vida Não recapado Eles são importados Mas, porém Né? Não é recapado Não que o recapado Não dava Não é isso Ó Parou de chover O sol já veio de novo Eu vim pra dentro da gabina Por causa da chuva E agora voltou o sol de novo Aí O que acontece É... A gente vai levar aqueles quatro ali Pra colocar na carreta Aí eu coloco só Os pneus pro lado de fora, né? Eu coloco no caso No... No eixo do meio No último eixo Pra vir embora Poderia também montar os dois, né? Pareado ali No do meio, ali, né? Pneu dentro e fora Mas eu vou colocar Igual eles costumam falar Itapemirim, né? Monta só os pneus de fora E bota no eixo do meio E no último eixo Pra trazer a carreta embora E chegando aqui Vai ter que ser... Vai ter que comprar mais pneu, né? Aí vai ficar Oito pneus recapados Quer dizer Esses dois Que não é recapado Meia vida Vai ficar os outros Vamos lá Vai ficar esses quatro Que não é recapado Vai pegar aqueles Dois daqueles recapados Que... Foi recapagem de primeira Lembra que eu falei no último vídeo? Vai pra carreta Rodar Aquele outro Que é também É... Aqui do outro lado no caso Que ele é a primeira recapagem Michelin Mas porém que a carcaça é mais velha Vai pro estepe Junto com aquele outro Também recapado Que já tem Três recapagens Também vai pro estepe O resto vai colocar novo Dessa mesma marca ali Tá bom? Voltamos aí com mais coisas E eu tô com sono Você tá doido? Aí pessoal A vistoria já foi feita aqui Agora vamos ali Ajeitar umas coisas Pra poder sair de viagem O telefone tá quase descarregando Voltamos aí com mais novidade Aí pessoal Dando uma lavada aqui Não ia lavar Eu ia lavar Depois resolvi não lavar Agora resolvi lavar de novo Arrependi de ter lavado O tempo já fechou pra chuva de novo Mas a A prioridade maior É lavar a quinta roda ali Pra tirar graxas velha Além de velha Tava sujo de areia O caminhão não tá sujo O caminhão tá mais Aquela sujeirinha da chuva Passa com a mão ali E sai a sujeira Aí acabando a ajeitar As últimas coisas Pra poder A gente viajar Aí pra buscar a carreta Isso não sei se eu falei Atrás aí pessoal Vai ser lá em Maringá Tá bom? A carreta tá em Maringá Beleza? Muitas pessoas dando opinião aí Deve sugestões aí Mas Só vamos falar Vai ser surpresa Essa aí Eu não tô falando surpresa Mas essa aí vai ser surpresa Tá bom? Eu não sou muito de surpresa Mas esta vai ser surpresa Ela chegou hein A chuva chegou E os trabalhos continuam por aqui pessoal Já finalizando né Pra falar a verdade Já tava aqui na porta de casa né O caminhão foi lavado O pretinho foi passado O pneu tá no jeito aí já né Quinta roda foi limpo E agora é arrumar pra nós acelerar Próximo vídeo aí já nós Em busca aí do Maringá Esse pneu que foi recapado Esse pneu que foi recapado Tava no truque Ali foi o retrovisor que eu ganhei do Marcelo Alternador também Ele me deu Isso aí Vamos que vamos Tudo de bom E aí E aí